Abertura Boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpa, mas vou falar em português, porque, acima de tudo, acho que esta conferência, ou este encontro, é um encontro de emoções e sentimentos. E eu consigo expressar melhor os meus sentimentos e as minhas emoções em português. Queria agradecer ao Manuel o facto de me ter convidado. Queria agradecer ao Manuel Forjado o facto de me ter convidado. É um prazer estar aqui e falar destas coisas, aliás, é sempre. Só que vou-vos confessar uma coisa. Eu estou, e ainda estou, um bocadinho, assustada. Portanto, quando cheguei aqui de manhã, eu não sabia a mínima ideia o que é que... quer dizer, sei aquilo que vinha a dizer, mas não sabia como. Quer dizer, esta é uma conferência tão transversal e sai tão fora das minhas áreas e das conferências que eu costumo dizer, que realmente estava assustada. Mas desde manhã, aliás, até à última palestra, eu noto que nós, portanto, todas as palestras têm imensa coisa em comum. Portanto, agora estou muito mais à vontade. Porque realmente, mesmo sendo áreas tão diferentes, há aqui uma transversalidade tão grande, mas com coisas muito comuns, aliás. Sou muito surda também. Devo dizer, adorei exatamente aquilo que disse, porque nós devemos ser surdos. Gostaria só de contar... Eu vou falar muito depressa, não vou falar nada em termos de ciência, conceitos científicos. Vou-vos só dar algumas ideias daquilo que nós fazemos e alguns dos nossos sucessos. Portanto, não vos vou falar dos insucessos, só vos vou falar dos sucessos. Mas, realmente, temos que ser muito surdos hoje em dia e cada vez mais. Eu não sei se sabem, mas ganhei o ano passado, há dois anos, em 2008, um projeto do European Research Council. Portanto, são das maiores bolsas dadas pela comunidade europeia na área das engenharias e ciências físicas. E não só ganhei essa bolsa, como fiquei, em primeiro lugar, em termos europeus. O que, para mim, é excelente, para a Universidade e até para Portugal. Quando estava a candidatar-me a esse projeto, fui saber informações no National Contact Point em Portugal, coisas sobre o orçamento, eu não sabia como é que havia de fazer. E a resposta que me deram foi, sim, senhora, pode fazer o orçamento de como está a pensar fazer, mas devo-lhe dizer que estes projetos e estas grandes são para a nata da nata europeia. Bom, eu vim, portanto, eu trabalho na Faculdade de Ciência da Ecologia, na Caparica, eu vim, atravessei a ponte, vim a almoçar e vim um bocadinho. Mas será que vale a pena eu estar aqui a perder um bocado de tempo e a candidatar-me a um projeto destes? E depois aquilo não vai dar nada? Bom, realmente, ainda bem que eu fui surda, porque não só ganhei, como fiquei em primeiro lugar. Portanto, acho que isto... Isto também para vos dizer que realmente tem que ser, e volto a frisar, portanto, temos que ser surdos e temos que, acima de tudo, acreditar em nós próprios. Portanto, acho que se nós acreditarmos naquilo que fazemos e tivermos muita convicção, conseguimos lá chegar. Aliás, eu costumo dizer, aliás, aos meus alunos e no laboratório onde nós estamos, aliás, nós fazemos coisas, se calhar melhor, em algumas áreas melhores que os americanos e os japoneses, portanto, o impossível não existe. Portanto, nós conseguimos sempre fazer. Portanto, não há impossíveis. Bom, o tema da minha palestra de hoje era a natureza tecnológica, aliás, nem fui eu que o escolhi, já não tem muito a ver com a introdução que me foi feita. Realmente, o grupo onde eu trabalho começou no fotovoltaico, nas células solares, mas eu venho-vos falar de uma coisa completamente diferente. Portanto, venho-vos falar de... Já agora para ver se... Portanto, isto só para vos dar uma ideia, é o grupo, portanto, o trabalho, e pelo menos nas áreas onde nós trabalhamos, portanto, não há trabalhos individuais, portanto, é um trabalho de equipa e é uma equipa muito motivada. E a minha equipa tem também uma particularidade, portanto, que além de termos, como podem ver pela imagem, que já não está completa, porque é difícil reunirmos cerca de 30 pessoas no mesmo dia, no mesmo laboratório, porque andamos sempre todos uns por um lado, outros por outro. Portanto, é uma equipa que tem várias nacionalidades, que é excelente, e também vários backgrounds. Portanto, eu tenho na equipa físicos, eletrotécnicos, médicos, engenheiros químicos, portanto, uma série de pessoas que conseguem ter... Nós trabalhamos fortemente na área da investigação aplicada, mas é talvez dessa mistura de saberes, e isso é importante não só a nível de investigação, mas mesmo até a nível de empresas. Eu penso que é desta mistura de diferentes conceitos, que, por exemplo, olhamos todos para este comando, mas com olhos diferentes. E é exatamente dessa partilha muito diferente que todos têm sobre a mesma coisa ou sobre o mesmo objeto que podemos inovar. Eu acho que este é, pelo menos, um dos sucessos do nosso trabalho. Portanto, a eles o meu muito obrigado. Isto são as várias áreas onde nós trabalhamos, portanto, é evidente que eu nem tinha tempo para, em tão pouco espaço, falar disto tudo. Vou só falar hoje exatamente da área da eletrónica de papel, que foi qualquer coisa que nós fizemos e que realmente foi uma revolução e está a ser uma revolução em termos mundiais. Portanto, nós trabalhamos em muitas áreas, desde a eletrónica transparente, à conversão de energia, nanotecnologia, sensores, etc. Então, aqui há alguns exemplos de alguns protótipos que nós temos desenvolvido ao longo dos anos. Isto é só para vos dar uma ideia. Portanto, são algumas das câmaras limpas onde nós fazemos estas coisas. Portanto, quando trabalhamos com coisas muito pequeninas e na área da microeletrónica, nanotecnologias, é muito importante, portanto, o ambiente, os laboratórios onde trabalhamos. E, portanto, qualquer poeira, variação de temperatura à nanoscala é dramática. Portanto, as condições laboratoriais onde nós trabalhamos têm que ter um controle muito exigente. Portanto, eu vou-vos falar hoje exatamente o que é que é o paper-e ou o transistor de papel, um conceito que, eventualmente, vocês já ouviram falar. É exatamente o que está ali escrito. Portanto, é a possibilidade que nós temos de poder usar uma folha normalíssima de papel como um componente de eletrónica. Portanto, nós os agarrámos numa folha de papel celulose e conseguimos fazer, por exemplo, transistores e transistores é a unidade de base de qualquer circuito integrado. Portanto, nós conseguimos fazer um transistor de papel. Mas o papel tem uma função ativa, ou seja, é um elemento, é um material eletrónico. E porquê que nós também escolhemos a celulose? É um material que existe em ambulância, portanto, daí o seu baixo custo. A tecnologia do papel, e tenho pena que não esteja aqui o Paulo Pereira da Silva, da Renova, exatamente que sabe muito mais destas coisas do que eu, porque eu não percebo nada de papel. A tecnologia é muito antiga e existe, portanto, nós estamos a desenvolver qualquer coisa que não é necessário desenvolver a tecnologia para fazer essa coisa, porque essa tecnologia já existe. Estamos aí a dar uma utilização completamente diferente a materiais que são convencionais. Portanto, aqui é que está a grande diferença. Tem uma particularidade muito importante que na área e na área do transistor para a aplicação em causa é importantíssima, que é o facto de o papel ser um material que tem propriedades isolantes, portanto, ainda não temos, por exemplo, cabos elétricos feitos de celulose, se calhar um dia vamos ter, eu não digo nada, e é um material que pode ser reciclado. Portanto, isto são algumas das vantagens da celulose. Nós, hoje em dia, produzimos uma data destas coisas, portanto, o high tech trash, é evidente que estas coisas não são nenhuma solução, mas são um contributo para pequenas soluções. E, realmente, nós somos uma rede que se cada um de nós conseguir fazer uma coisa, todos nós conseguimos fazer muita coisa. Isto é aquilo que nós produzimos hoje em dia e enviamos estas coisas, portanto, hoje em dia fala-se muito na reciclagem, poluição, ambiente, verdes, etc, etc, mas, realmente, por vezes, nós não estamos a resolver o problema. Por vezes, aquilo que acontece, aliás, o que acontece em termos práticos, estamos a enviar, nós estamos a deslocalizar um problema para outras partes do planeta. Bom, hoje em dia, toda a gente já ouviu falar nos e-papers, nos e-readers, nos e-books, aliás, há vários equipamentos eletrónicos à venda, em que a ideia é nós deixarmos de utilizar por sempre os livros e utilizarmos um equipamento informático que tem a mesma função de um livro ou até de um jornal. o que é que nós fizemos? Nós gostamos de fazer coisas diferentes. Geralmente, trabalhamos em contracorrente. Então, passámos, o que é que nos lembrámos de fazer? Passámos o E da esquerda para a direita e continuamos, somos muito teimosos, continuamos, para além de sermos surdos, somos teimosos. Continuamos a utilizar o papel, só que aqui o papel tem uma função mesmo eletrónica, ou seja, eu consigo fazer eletrónica com papel à base de celulose. Portanto, aqui assim, o papel tem, não só, não é simultaneamente o suporte do meu transistor, mas também componente ativo do transistor. Isto é a estrutura do transistor, portanto, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas imaginem fazer uma fotocópia frente e verso. Portanto, nós aquilo que fazemos é exatamente a mesma coisa. Agarrámos numa folha de papel e depositámos em ambas as faces do papel uns materiais semicondutores que têm até a ver com a eletrónica transparente, uns óxidos que são também materiais amigos do ambiente. Portanto, depositámos, são umas camadas muito fininhas, são umas dezenas de nanómetros, depositámos em ambas as faces do papel os materiais que compõem o transistor. Portanto, eu para fazer um transistor em termos gerais preciso basicamente de três tipos de materiais, materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. Portanto, o papel era o material que tinha as possibilidades isolantes, o condutor e o semicondutor. Já me estão ali a fazer sinal que eu estou a falar de mais. portanto, basicamente um transistor é um switch, é um on-off, é um interruptor ou está ligado ou desligado, portanto, não interessa aqui o caso. Isto só para verem que o transistor de papel funciona bem, portanto, ele funciona mesmo como um transistor convencional. Isto é aquilo que quando se eu falar em eletrónica nós associamos a eletrónica a estas coisas. Os nossos transistores são coisas em papel, tão simples como isto. São coisinhas deste tipo. Como as camadas de materiais são tão fininhas, são dezenas de nanómetros e a rugosidade do papel é tão elevada, nós não alteramos em nada a morfologia da superfície do papel. Ou seja, eu continuo a poder escrever sobre o papel mesmo com os transistores lá inseridos. Pronto, isto foi noticiado em muitos sítios, mas eu gosto particularmente desta notícia que saiu no Economist, portanto, há uma secção de tecnologia e o título da notícia era Looks Good on Paper. Pronto, para além disso, para além do transistor conseguimos fazer uma memória de papel, mercados imensos, portanto, aliás, a imaginação é que tem que passar a funcionar e não podia deixar de, aliás, gostei imenso de uma palestra, da segunda palestra da manhã, portanto, gosto imenso deste pedacinho em que realmente nós temos que pensar grandes para ser grandes. Se não pensarmos desta forma nunca lá chegamos. Muito obrigada. 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 Obrigada.